Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. A pedido dos clubes, atletivas passam a ser com torcida única. Comum em São Paulo, clássico paranaense também terá torcida única. Clubes requisitam e CBF permite torcida única nos atletivas do Campeonato Brasileiro. A pedido de Coritiba e Atlético Paranaense e autorizado pela Confederação Brasileira de Futebol, os atletivas do Campeonato Brasileiro serão disputados com torcida única, começando no clássico deste domingo. Atletivas já deram confusão no ano. Três clássicos atletivas já foram disputados no ano, sendo apenas um deles sem torcida única, com a partida paralisada por confusões nas equibancadas. A torcida única não é um meio para evitar brigas, mas sim, para preveni-las, pois os dois clássicos que tiveram neste ano com torcida única, trouxeram brigas fora das arquibancadas. A briga do lado de fora do estádio Couto Pereira na partida entre Curitiba e Palmeiras trouxe de volta à tona a questão da torcida única devido ao falecimento de um torcedor que estava no meio da confusão. O próximo atletiva será no próximo domingo, 19, às 16 horas, no estádio Couto Pereira em Curitiba. E ai torcedor do Verdão e do Furacão o que acharam dessa notícia. Deixe nos comentários.